Fala pessoal, PG aqui pra vocês, mais um vídeo aqui pro Espaço Pesca pessoal Gente, vou falar um pouquinho da novidade que chegou da Lizard Fish, a esquinha Tsunami Silhueta super conhecida aí do público pescador de robalo e punarés também Vamos aqui pra bancadinha Improvisada que eu fiz pra vocês, até pra mudar um pouco o estilo do vídeo Essa é Tsunami, tá pessoal? Silhueta bacana, é um stick rapidinho, bem rapidinho mesmo Com cores fantásticas, essas são as seis cores disponíveis São esquinhas de 7,5 centímetros e 6 gramas, tá pessoal? Muito bacana, uma isca muito bem feita, você tá vendo aí as cores, ó Amarela, essa aqui é a Tirefire, né, famosa Essa aqui transparente, com as costas, tá vendo? As costas douradas Eu tô mostrando a isca aqui, pode ter um pouco de brilho, mas eu vou mostrar a fotinho aí no cantinho da tela, tá? Você tem aqui também, ó, a IU, que é essa cor bem bacana, tá vendo? Muito, muito legal, cor muito show, tá? Você tem aqui Grow, novidade, tá? Esse tipo de isca, não é muito comum você ter Grow, mas Grow é muito bacana Grow é, pra quem não sabe, aquela isca que você dá um pouco de luz nela, quando você tira, ela fica brilhando É muito bacana mesmo Olha o detalhe da isca, pessoal, olha como essa isca é bem feita Lembrando, vou trazer vídeo depois mostrando essa isca na prática Pra você ver que ela nada demais Mas a silhueta é uma silhueta super conhecida aí do público, que pega e pega muito E você tem aí a sexta opção, que é essa aqui, ó Cromada, tipo uma cromada, né, com as costas amarronzadas, tá vendo? Olha que bacana, olha que isca fantástica O detalhe dessa isca, o acabamento dessa isca Uma isca muito boa Mais opçãozinha aí, tá? 7,5 centímetros, 6 gramas, 6 opções de cores Lembrando que eu vou deixar o link aqui na descrição desse vídeo É só clicar, você já vai conhecer Precinho fantástico Esse tipo de isca aí pra você comprar Geralmente você compra de fora, é caro pra caramba Agora você tem essa opção da Lizard Fish Nacional Com precinho, ó, muito bacana E você viu a qualidade da isca O acabamento da isca é muito bom Certo, pessoal? Vou trazer vídeo testando Espero que vocês tenham gostado do vídeo Não esquece daquele joinha, pra gente é muito importante Se você não é inscrito, se inscreva no canal Um grande abraço e até o próximo vídeo Valeu, pessoal Tchau